A polícia procura pelo homem que matou um tenente do Corpo de Bombeiros em Montes Claros, no norte do estado. A vítima estava fardada e foi atingida por quatro disparos. O tenente Rafael Alves Veloso, de 42 anos, foi encontrado morto na porta de casa, onde morava com a mãe, no bairro Ibituruna. Fardado, o militar do Corpo de Bombeiros foi baleado a queima-roupa quando saía para o trabalho. O principal suspeito de atirar 14 vezes em direção ao bombeiro é um colega de trabalho da vítima. Quatro balas atingiram o homem. De acordo com familiares, Rafael foi transferido há pouco tempo de Diamantina para Montes Claros. Era no norte de Minas que o bombeiro pretendia se casar ainda este ano. A polícia civil analisa câmeras de segurança para verificar a dinâmica do crime.